É isso aí galera, salve salve, seja bem vindo ao Katswami Games E nós estamos aqui de novo com Summoners War Começando essa conta aí do zero, começando do zero Nós estamos no episódio número 14 E galera, como vocês viram no vídeo anterior aí Eu fiz uma recomendação de que você fizesse um mapa no modo Hell Até Vulcão Faemon, ok? Se você já fez ele até Vulcão Faemon Eu te recomendo que comece a passar agora as fases No modo normal Algumas eu já fiz no modo Hard Até concluir o mapa Até restos de Chiruca E aí você vai fechar o mapa no modo normal Por que galera? Porque conforme você sabe, todas as fases, todos os mapas na verdade Dão um prêmio, dão uma premiação E agora que você já fechou aqui no Hell Com certeza o teu time já está mais forte E você com a ajuda dos amigos Muito provavelmente Vai conseguir Fechar o mapa de boa Ajuda dos amigos, dos mentores Então Vai sentando o couro Que vai dar super certo, ok? Vamos lá Eu fechei isso tudo aqui Aproveitei um dobro XP que eu tinha Que já estava para vencer E dei uma upada geral aqui nos monstros Lembrando que eu fiz questão De upar principalmente Esses monstros aqui Que são fusão, galera Vamos até dar uma olhadinha aqui Nos monstros de fusão Do nosso Veromos Eu já upei ela O Velfinodon também Esses todos aqui Eu já tenho Bastante upados Olha só Ela está aqui Já está no ponto Inclusive 4 estrelas Para transformar ali Eu tenho também Ele Ele ainda está 3 estrelas Eu tenho que passar ali para 4 E ele vai ao máximo E despertar O Velfinodon Mesma coisa E por aí vai E fora os outros Que eu fui elevando aí E fui ganhando também Muito monstro em fase Esses daqui Que vai ser A fase que eu vou recomendar Para você daqui a pouquinho Para farmar A tua experiência Outra coisa que eu fiz Galera Se você observar Na fusão do Veromos Que nós temos aqui No nosso hexagrama Fusão do Veromos A gente precisa Do Kumai Esse Et Conforme a gente já fez Um vídeo só sobre Veromos Só sobre a fusão Principalmente do Veromos Claro Eu consegui A mais morra secreta E conseguir fechar O nosso Yet Ele está aqui Vamos evocar ele aqui Junto de uma vez Está aí o nosso Yet E vamos lá para algumas dicas Galera A gente precisa Estar farmando as essências Também Para conseguir Para conseguir Despertar esses monstros Para fazer a fusão Ok Então é importante Que todo dia Você observe lá Quantas essências Ainda faltam Para você despertar O seu monstro Eu aqui De propósito Deixei o meu Beladion Faltando aqui Uma essência Média De luz Katsum O que eu faço Se falta Uma essência E poxa Veio um monte De baixa Aqui né Tu pode ver Que eu estou Com 49 baixa Eu não vou Precisar disso tudo Pelo menos não Agora O que eu posso fazer Existe uma edificação Ok Que você pode fazer Ela está aqui Na loja Centro De fusão Galera Você vai comprar Essa edificação Se ainda não comprou Vamos colocar ela Aqui nesse cantinho Do lado De transmogrifar Ali Belezinha Está feita Você vai clicar Nela E vai clicar Em fundir Ok Veja que aqui Tem todas as essências Que nós já farmamos Eu preciso Fazer uma média De luz Como funciona Se eu clicar aqui Na baixa Que eu tenho 49 Vai me dizer Que com 10 baixas Eu faço uma média Se eu gastar 10k de mana Com 10 médias Eu faço uma alta Com 50k de mana E por aí Vai Isso é o preço Igual em todas elas Ok Galera Eu recomendo Esse último caso Tá Conforme o caso Que eu deixei aqui Falta uma média Seria muito mais fácil Farmar essa média Contudo Pode acontecer De você não conseguiu E precisa E tá na emergência Você tem essa opção Ou você tem Muita baixa Você faz a fusão E beleza Ficamos com 39 baixas E 15 médias Vamos lá Fazer O despertar Do nosso Beladeon Lembrando galera Que o seu time principal Tem que tá Todo desperto O mais rápido Possível Pra que você Possa fazer Um farm Legal Pra que você Possa em breve Tá fazendo Seu gigante É muito importante Então lembrando aqui Meu time principal No momento É o Raok Que tá 5 estrelas Desperto O Beladeon Que tá 5 estrelas Desperto A minha Xenon Que tá 4 estrelas Ela já veio Desperta O Bernard Mesma coisa E o Daryon Que eu já Despertei também E tá 4 estrelas Vamos aproveitar Vamos travar O nosso Yeti Pra evitar problemas E show de bola Agora como é que eu faço Pra poder Elevar O level Galera Se você observar Cada fase tem um desafio É claro O modo Hell Ele vem Farm de runas melhores Ele vem mais experiência E por aí vai E cada local Galera Tem A sua Própria Quantidade De XP Se você observar Aqui a gente tá Num evento De dobro de XP De meia noite A uma da manhã Ainda temos 34 minutos Então é importante Como é que você Como é que você faz Né Ah eu não tô conseguindo É muito XP Eu recomendo Você vir na fase aqui Deserto de Tamor Número 3 Essa fase daqui Ela dá muito XP Vamos deixar aqui O time montado Pode ser esse time mesmo Observe que tem um aqui Já com nível máximo Ok Ele vai dividir A experiência Vamos lá Elevando aqui Se você botar um amigo A experiência não vai ser compartilhada Com um amigo Então É melhor você utilizar os seus amigos Do que usar um mob seu Mas como você observou Eu já usei todos os meus amigos E mentores Mas eu vou desfazer de um mentor Só pra gente conseguir Observar essa diferença Eu vou deixar no link Também É Ou melhor Vou deixar na descrição O link De uma tabela De experiência Por fase E por nível Ok Essa tabela Ela não tá 100% É Pelo menos Pelo que eu observei Correta Existem algumas divergências De XP Que é muito pouca coisa Mas já compensa Legal Eu recomendo que você Nesse inicial game Faça deserto de Tamor Número 3 Porque ela é bem fácil Você tá vendo aí Não é uma fase complicada De você farmar Com o seu Raok Por exemplo Que é o que eu tenho aqui Né Observe que só ele Praticamente É um mob de ataque E provavelmente Seus amigos Quase todos Vão fazer ela Super de boa Vamos lá Tá com doble XP Ok galera Então tem que entender Que aqui o XP Seria metade disso aí Observe que Cada um dos meus monstros Ganhou 3600 XP Seria mais Se fosse um amigo Porque 3600 do XP Total Foi pro meu Raok Que não utilizou Ok Vamos fazer um teste agora Com um mentor Eu tô sem nenhum Mas eu posso excluir Um aqui Não tem problema Se você é o meu mentor Aqui que eu excluí Me perdoe Mas tudo em prol do vídeo Não sei quem eu excluo Ok Vamos Excluir esse aqui Que foi o último Que eu adicionei E vamos adicionar Outro mentor Belezinha Vamos lá de novo Então observe que A gente vai estar lá Em deserto Amor Número 3 Quando a gente fez Com o nosso Raok Foi 3600 de XP Pra cada um Eu não vou nem Botar ele de líder Pode ser aqui mesmo Vamos ver se vai mudar Alguma coisa Lembrando que 3600 Na verdade Seria 1800 A gente tá de dobro XP Ok Se o seu amigo Fizer Firemon Hell Seria muito bom O vulcão Firemon Modo Hell Mas pelo risco De de repente não fazer É melhor Você fazer deserto Estamor Ele é mais rápido Você tem a chance De ganhar um Bernard Aqui Que seria um up skill Legal pro seu Bernard Então Eu recomendo muito Deserto Amor 3 No início Por ser mais safe E também Por dar uma experiência Bem legal E ser bem rápido Lembrando que você pode Farmar em qualquer mapa Aí Pode testar Onde tiver mais tranquilo Se o seu time ainda Não faz deserto Amor Pode fazer lá Nas duas primeiras fases Também Não é ruim Ok Vamos lá Vamos ver Olha 4800 Pra cada um Porque o amigo Não distribui O XP Ok Se você colocasse Um monstro só Daria Muito XP Pra um só Ok Beleza Fica aí Essa Dica Que é bastante Interessante Ok Vamos pegar O XP A energia Vou ter Vou ter que Vou ter que botar O Bernard Não vai ter jeito E acho que eu vou colocar A dama mágica Pode ser Pode ser Vamos ver se eles fazem O 5 de boa Pra você ver Que seu time Tá evoluindo Tá Quando você fecha O mapa inteiro Você ganha um set De runas De 5 estrelas Então é muito importante Você fechar Você vai poder escolher Entre energy Fatal E blade Eu escolhi o energy Porque lembrando Que os meus mobs A princípio A maioria São mobs De defesa De suporte E precisam Manter Vivos Mas Se você já tem Algum atacante Bom E precisa dele Você pode Colocar o fatal Ou o blade De boa Mas eu acho Eu recomendo Que você pegue O energy Seja seu primeiro set Pra que você consiga Fazer um timezinho Safe E ir desenvolvendo O jogo Tá focando A torre da direita Mas tá bom Tem problema Vai fazer De boa Bem safe Bem tranquilo Talvez faça Até o 6 Mas você vê Que já dá Pra fazer o salão Número 5 Ok Vamos ver gigante O que a gente já consegue Fazer de gigante Lembrando que gigante A gente tem que focar E chegar Pelo menos No 7 Ok Eu imagino Que o 5 Dê pra fazer Pelo menos Estava dando Não recomendo Você ficar gastando Muita energia No 5 Não vai vir runas Tão boas Assim O drop é bem baixo Pode vir Pode ser que eu Acabe Sendo traído Pela minha própria Fala aqui E acabe no final Vindo uma boa runa Mas o mais provável É que venha Runas ainda bem fracas Bem iniciais Que você facilmente Encontraria De repente No mapa ainda Do 7 Pra cima Eu acho Que é mais viável Ok Vamos ver aí Se ele vai fazer Lembrando Que estamos fazendo Sem a ajuda De nenhum amigo Indo só com o nosso time Com 2 monstros 5 estrelas No máximo E 3 monstros 4 estrelas No máximo Todos eles Estão despertados O que já ajuda Bastante Se você não tem O Haok Ainda Você pode tentar Ele lá em Vulcão Faemon Vai repetindo A fase Em Vulcão Faemon Que você Pode Conseguir O seu Haok Ou você pode Usar outro Atacante Até mesmo A Dama Mágica No lugar Do Haok Eu tenho Um certo Não gosto Da Dama Mágica Mas é algo Que eu Particularmente Não curto Mas não é ruim Eu prefiro O Haok Acho ele Mais interessante Vamos lá Ver se vai fazer O Gigante 5 Vamos lá Beleza Bem tranquilo Em breve vamos estar conseguindo fazer o 6 E aí fazendo o 7 Eu acho que já vale a pena começar A farmar algumas runas Aqui Como eu disse Ainda não vale a pena, olha as runas que vem Muito ruim Mas é bom a gente testar Pra ver onde já estamos chegando Ok Galera, esse vídeo vai ficando por aqui Vamos desenvolvendo Vamos fechar o mapa Vamos farmando a essência E upando os monstros Pra fusão do Veromos Lembrando também que foi bem Dito aí no comentário Que eu falei que o mais difícil seria o Vampiro de Vento E me relembraram aí Eu já não lembrava mais Que em Castelo Ferum Você consegue a armadura viva Então basta você repetir as fases aqui Que você consegue farmar A armadura viva Ok E que em Restos de Chiruca Você consegue o Minotauro De Vento Que são dois mobs Que eu considerava difícil Mas realmente eu não lembrava Que tinha eles aqui Obrigado aí Pelo apoio nos comentários Galera, eu vou ficando por aqui Se você curtiu esse vídeo Deixa aquele joinha Ajuda aí muito o canal Se ainda não é inscrito É uma boa hora pra você se inscrever Eu agradeço por tudo Até a próxima Fui